Magalhães Hoje é um dia de sol Alegria de novo É curtir o verão Vem uma galinha nozão Casas sem as frutas E feste com a ganação Hoje é um dia de sol Alegria de novo É curtir o verão Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Vem uma galinha nozão Casas sem as frutas Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de novo É curtir o verão Vem uma galinha nozão Casas sem as frutas Vem ter decoração Hoje é um dia de sol Alegria de novo É curtir o verão Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê Ter uma galinha no chão, dançar senha, do povo, até fazer a manção Hoje um dia um sol, mas hoje em dia tem um sentido Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê E aí E aí E aí E aí E aí